Rony na rua, é bandido na cadeia, rasga no ar! Policiais do Rony, policiais aqui na Cracolândia encontraram com esse rapaz aqui, aqui no boné. Ei rapaz! Droga né? Muita né pô, cara? Olha só. O craque, o diabo, tem mais, olha as pedras aí ó. Tá vendendo, olha o tanto ó. Eu tô vendendo não, isso é pra mim. Olha só, são várias pedras de craque. São vendidas aqui, tá vendo? Cocaína, é cocaína? É cocaína? Não é isso, é cocaína. Pra vender aqui ó. Quanto tem cocaína aí? Só quatro, só quatro sacola pra mim usar. Quanto que você pagou na casa? Tu vai usar esse tanto. Quanto foi? Acabei de comprar. Quanto foi? Cada um foi vinte e cinco. Vinte e cinco reais? Você gastou cem reais aqui em cocaína? Vinte e cinco reais. Você tem quanto anos? Dezessete. Dezessete anos? Menor de idade né? Sim. Você mora aqui na área? Moro na lá de lá. Não, morreu porque é de tocar demais. Seus pais sabem que você é viciado? Não, não sou viciado não, só comprei só pra me usar. Aí você não é viciado? Não, só hoje. Comprou hoje a primeira vez? Sou hoje, só ver pra minha fisionomia que eu não... Mas é cocaína. Mas é cocaína, mas eu sei, mas só que eu não sou... Não sou traficante não, eu sou apenas usuário. É? Sou. Aí você compra isso tudo aqui? É o normal. É o normal? É o normal. Quatro papelão de cocaína? Não, mas se você quiser tirar a vida pra mim, por favor, que eu sou de menor. Não. Por que eu tenho identidade? Não estou com identidade, não. Não estou provado. Como é que é a identidade? Dezessete. Rapaz, se eu quiser me levar em casa... É, segundo ele, é usuário, né, Mota? Mas aqui são quatro papelotes de cocaína aqui nessa área, que é comum o tráfico de drogas nessa região aqui do centro, né? Se eu tivesse mentindo... A polícia todo dia tá aqui, todo centro, todo dia. Tem tempo todo, todo tempo batendo forte aqui. Tirar de circulação. É o único que a polícia pode fazer. E procurar a pessoa que tá trazendo. Quero conversar com ele aí e ir pra central de tragante aí, pra tomar providência. Eu, pra central... Oi? Olha só, que os policiais... Oi, não, oi, não. Os policiais Cabo... Cabo... Cabo Fernanda aqui, do Rony. No momento que vocês, na abordagem, ele até é uma maneira de tentar esconder a droga no boné, né? Na cabeça escondida no boné, não é isso, Cabo? Positivo. Eles fazem de tudo pra poder esconder a droga, mas a abordagem, ela é feita minuciosamente, né? A gente fez a abordagem na cintura, não foi encontrado nada, mas quando a gente tirou o boné, tava por baixo do boné, escondido, né? Entre o boné e a cabeça. Eles fazem de tudo pra tentar enganar a polícia, mas a polícia é preparada pra fazer todo tipo de abordagem, né? A gente, mais uma vez, conseguiu encontrar essa quantidade de drogas aí com ele. O senhor me tirou pra fazer os procedimentos, né? Bom, então tá aqui o trabalho dos policiais, os policiais do Rony, aqui também policiais do Ronda Cidadão, policiais de motos daqui da Codã também, todos aqui nesse trabalho, onde encontraram com este segundo ele menor de idade, cocaína escondida num boné aqui na área da Clácula. Mais uma vez nós estamos mostrando de forma didática que o centro de Teresina à noite é isso aí, ó. Garotos de 17, de 15, de 16, maiores de idade, em pleno consumo da droga. Cocaína. E o cara é marrento, hein, João Carvalho?